Olá, pessoal! É com muito prazer que inicio a apresentação de hoje, que aborda o tema A Política Regional do Governo Lua, de 2003 a 2010, e tem o objetivo de analisar as razões da persistente dificuldade da implementação de um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil, com foco na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o PNDR. Como base, utilizamos a tese de doutorado defendida por Coelho, Esfinge e o Faraó, a Política Regional do Governo Lua, de 2003 a 2010. As origens teóricas e metodológicas do PNDR se iniciam na década de 90, quando a economista Tânia Bacelar de Araújo discorreu sobre a necessidade da implementação de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Brasil, e foi em 2003 que ela aceitou o convite do recém-eleito presidente Lula para chefiar a Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, o MI, liderando a equipe de trabalho que formulou a proposta do PNDR. E após quatro anos, em 22 de fevereiro de 2007, o PNDR foi institucionalizado por meio do Decreto de Nº 6047. E mesmo após essa data, ele continuou sem os instrumentos institucionais, orçamentários e organizacionais para sua execução. E além disso, também não havia o apoio político por parte das lideranças regionais para sua implementação. E até hoje, o Congresso Nacional não chegou a um consenso sobre a viabilidade da criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que serviria de financiamento para o PNDR e estaria subordinado ao MI. E entender essa aparente paralisia na discussão do desenvolvimento regional é particularmente importante no Brasil, por se tratar de um país subdesenvolvido onde as desigualdades regionais de renda e indicadores sociais estão entre os mais graves do mundo. A seguir, discutiremos a importância de implementar um Plano Nacional de Desenvolvimento, sobretudo em um país desigual como o Brasil. O avanço normativo da questão regional no governo Lula não foi acompanhado por uma evolução nos meios concretos para a execução do plano. As instituições com mandato especificamente regional como o MI1, Ministério da Integração e suas superintendências regionais não contaram com instrumentos adequados ao enfrentamento das desigualdades regionais brasileiras. Entender a aparente paralisia na discussão da pauta do desenvolvimento regional é particularmente importante no Brasil, um país continental com muitas diferenças climáticas e subdesenvolvido que, dado seu passado colonial e sua industrialização recente, possui uma desigualdade gritante de desenvolvimento entre as regiões. O Projeto Nacional de Desenvolvimento deve fixar objetivos claros e apresentar as políticas e econômicas necessárias para a execução. A partir da elaboração do Projeto Nacional, articula-se as demais políticas regionais, temáticas e setoriais. Pode encontrar o arabouço político, instrumental e institucional necessário para sua formulação e execução. Ele constitui o ancorador das demais políticas e antecipa a necessidade de compatibilização entre os planos nacional, regional, temático ou setorial. Segundo Coelho, a arma que ausencia de um Projeto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social compromete a implementação de um PNDL no Brasil. Lembrando dos ensinamentos do professor Wilson Cano, uma política efetiva de desenvolvimento regional não pode prescindir da existência prévia de um Projeto Nacional de Desenvolvimento em sua formação subsequente à implementação. O desenho desse Projeto Nacional, focado na política regional, é dificultada pela predominância do pensamento neoliberal, onde predominam as iniciativas de ajuste fiscal permanente. A necessidade da implementação do PNDR é evidente quando analisamos que as iniciativas locais suportadas pelo pensamento liberal não são suficientes para sustentar a superação das desigualdades regionais que existem desde a colonização do país. O governo Lula de 2003 respeitou os pilares neoliberais de câmbio flutuante, ajuste fiscal e livre mobilidade de capitais. Contudo, não foi uma mera repetição do governo FHC, uma vez que políticas sociais receberam prioridade desde o início. O programa Bolsa Família transformou-se no maior programa de transferência de renda ao longo de 2003 até 2010. Ampliou-se na cobertura de 3,5 milhões de famílias para 13 milhões, mas 60% dos beneficiários eram da região norte e nordeste. Além disso, a política de valorização do salário mínimo, associada à expansão de crédito e à queda da taxa de juros, contribuiu para uma substantiva melhora nas condições materiais da classe trabalhadora e para a redução das desigualdades pessoais e regionais de renda. O governo Lula também ampliou o investimento público em infraestrutura através do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Os investimentos contemplados pelo PAC, segundo o Carneiro, totalizaram 503,9 bilhões de reais a serem aplicados em três diferentes áreas. Primeira, infraestrutura energética, petróleo, gás e energia elétrica. Segundo, infraestrutura social e urbana, habitação e saneamento. E terceiro, infraestrutura logística, através das rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O PAC buscava elevar o crescimento econômico com base na ampliação da taxa de investimento, ampliando o investimento público e incentivando o investimento privado por meio da promoção de um ambiente favorável aos negócios, business friendly. As regiões Norte e Nordeste receberam aplicações percentuais do PAC maiores que suas participações no PIB, uma tentativa de desconcentração produtiva do governo federal. O governo Lula registrou uma significativa retomada do crescimento econômico, contudo, os resultados macroeconômicos da participação regional no PIB demonstraram melhorias modestas. Embora as políticas sociais tenham mitigado a pobreza extrema das periferias regionais, permaneceu clara a diferenciação entre os indicadores sociais do Norte e Nordeste dos indicadores do Sudeste e Sul, ficando o Centro-Oeste mais próximo da realidade desses dois últimos. No início do governo Lula, as perspectivas para a política regional eram promissoras, uma vez que o governo comprometeu-se a formular e implementar uma política nacional de desenvolvimento regional, recriando as distintas superintendências de desenvolvimento, Sudã, Sudene e Sudeco. A proposta do plano plurianual tinha, entre outros objetivos, o combate às desigualdades regionais com uma preocupação especial com as regiões Nordeste, Semiárido e Amazônia. A PNDR tinha dois objetivos principais, reverter a desigualdade regional e explorar os potenciais endógenos da diversa base regional brasileira. Na PNDR, o mapa Brasil foi dissecado em múltiplas escalas para fim de política regional. As principais categorias de análise foram a densidade demográfica, o crescimento populacional, a escolaridade, a urbanização, o rendimento domiciliar e a variação do PIB. Observou-se, então, uma profunda diferença entre os indicadores de níveis de renda, de urbanização e de acesso a serviços básicos. Em 2013, uma nova versão da PNDR foi editada, a PNDR 2. Possui quatro objetivos principais. 1. A convergência de renda interregional. 2. A competitividade regional e geração de emprego e renda. 3. A agregação de valor e diversificação econômica. 4. A construção de uma rede de cidades policêntricas. A proposta reafirma a necessidade da criação de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional, fundado em colegiados estabelecidos nos três níveis da federação e na viabilização de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para custeio de ações e estímulo à estruturação produtiva das economias regionais. As novidades da atual PNDR são a melhor elaboração da proposta de desenvolvimento socioeconômico e a maior aproximação das universidades e centros de pesquisa. Na política regional, a melhora dos indicadores sociais das regiões brasileiras decorrentes de políticas macroeconômicas e de políticas setoriais e sociais fez com que a política regional explícita perdesse seu apelo político, fazendo com que esta articulação política parecesse desnecessária. Na PNDR, o governo Lula certamente fez grandes progressos teóricos na política regional com a elaboração da PNDR. Contudo, não houve aplicação efetiva do plano, principalmente pela falta de apoio político desta política e a decorrente dificuldade de criação do FNDR, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para seu financiamento. Em 2013, surge uma nova versão da PNDR, a PNDR 2, que reafirma a necessidade da criação de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional e na viabilização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. As novidades da PNDR 2 incluem a melhor elaboração da proposta de desenvolvimento socioeconômico e a aproximação dos centros universitários.